Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Inclui o espaço no vulcão É o David M&M, tá ligado? Quanto esse nome? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Inclui o espaço no vulcão É o David M&M, tá ligado? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Inclui o espaço no vulcão É o David M&M, tá ligado? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Inclui o espaço no vulcão É o David M&M, tá ligado? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Inclui o espaço no vulcão É o David M&M, tá ligado? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho O meu amor é um quiesto de Jorginho E mais uma duração É o David M&M, tá ligado? Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o palo norte de Jorginho Tchau, tchau.